Eu vou lá no plano que esse ano eu fico rico Investimento foda, eu lido a terra e clipe Minha mente não para, ela tá parecendo um livro Contendo várias páginas e nem tô no início Passei no veloz, tocando o trambolho Em 2018, lembro quando eu andava a pé Me tiro do escroto só porque eu não tinha o troco Agora nós tá passando quebrando várias mulheres Sai de perro pra lá, fica em casa, sai fora, não dá Fiel na uria querendo brincar, vai no destino do lado de lá Rungaria forte lá no baile do MK Conto as duas canas que eu mandei resgatar Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa, motelzinho com as bebês É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Fã queiro na tua coração é alma de maloqueiro Se tiver palco, nós toma de assalto e faz girar os pacos DJ Boy que tá no puro rasteiro Mas cê no balão, mataram que hoje tem o Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se torpecer Tu, que não tem necessidade aí Confia triste Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejar no futuro, só focado no lucro Via X, é I, a I, Z, de hoje é mágia no mundo Mais consciente até bem louco, eu me esquivei do Vucu Vucu É muito humor, mano, e malandragem, é foca Vem com a minha cara, depois as ideias Outro gênio da lâmpada, hoje é nóis, saluca Faz sua animada, o que eu quero é meu sonho Muito humor, mano, e malandragem, mora, e malandragem Era pequeno demais pra saber Então eu lembro meu pra mim Calma meu fio, eu já sei o plano Passa por isso, vai partir do jogo Passa a madrugada, nem feite a sono Com aquele cheiro que era brincoto Sandmix Internacional Deixa eu avalar nossa mente Fiz amizade com ela Felicidade é ver o sorriso das crianças E a paz de canso e canto nas favelas Vai ser alguém do pobre louco malanqueiro Fui serbente de pedreiro Passei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela Que eu vou ser dono de um prédio Então passa a sonhar gigante Olha nóis pros alto-falante Antes de tu ir rocha, hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Então passa a sonhar gigante Olha nóis pros alto-falante Antes de tu ir rocha, hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Posso até sair sozinho, mas sozinho não volta Tropa sempre machigando das grandona Que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Mais vontade de ele coca Pois quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós Choco em caminheira Grita, tira foto, faz estoque Os bandidos aqui Legend, Sandmix, Internacional O desejo delas O terror deles Aí bololo Tô com seu filho aqui, hein Com ti É sempre assim Posso até sair sozinho, mas sozinho não volta Tropa sempre machigando das grandona Que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Mais ronca dinheiro e coca Pois quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós Choco em caminheira Eu tento atirar foto Faz estoque os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda não encontrou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete o rio Tá trancafiado A sete apes Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura o surto No barão roncando com as frose do olifã Nós come bebe Sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada Nas madrugas da Paulista Deu de olho Gorda destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão Melhor do Brasil Bem-vinda, bebê Tá com a tropa do arrancadil E SPBH Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do tio Fio Tacando uma chanela abusada Começa a gata Do fogo bombom Ela sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com rian E o baiva ganha silicone na urbanização Então relaxa Nós faz o pique Só passa no cartão Então relaxa Nós faz o pique Só passa no cartão Então relaxa Nós faz o pique Só passa no cartão Então relaxa Nós falaram que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 Eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece Meio do fundão Da zona Ok, ok, ok Sou pretinho Cabelinho Roladinho Moro logo ali E os vizinhos São de mix Tudo me conhece Vou desfalar O que eu não ia passar dos 14 E agora em 2022 Eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece Meio do fundão Da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido Provo sofrido Qu not魁 Não esqueceu do fundo E agora em 2023 E do jeito que a gente vive, horas quer viver comigo Se eu vou viver de longe querendo sentado O recalque se incomoda em ver o tempo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Taca no macho na loira da tora, ligando a datação, tô querendo também Não joga sujo de menor malandro, não quer o nascer, até o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se flecha Nós estamos vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas ervoradas, as feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha vivendo nas ervoradas, as feias ficam até incomodadas E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara que cola com o cara que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara e se botar as danada E que ele se ataca e comece pra voar Ok! 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 Grandmix Internacional Grandmix Internacional